Música Em torno de 5 anos, eu e o Junior brincavamos no Parquinho do Ouro Verde E naquela época a gente tinha um amigo em comum, o Orley Nós brigávamos muito, porque o Junior e o Orley me chamavam de narizinho de porco E eu sempre saia correndo e chorando para a mãe Foram assim durante alguns anos O tempo passou, nós tivemos amizades diferentes, cada um tomou seu caminho Eu terminei meu curso na faculdade, fui embora para Curitiba Fiz o meu curso de aeromoça Fazia o curso durante a noite, trabalhava durante o dia Foi uma época difícil, porque eu fui sozinha Não conhecia ninguém Toda semana minha mãe tinha que ir Música Música Não, aí o tempo foi passando ali na faixa dos meus 17 anos Eu tinha um irmão de criação, o Doda, quando eu morava ali na rua Belém E ali era farra, sabe? A gente saia para jogar bola, a gente saia para fazer um churrasco Tinha o Vartim também, um amigo nosso de cadeira de roda, sabe? O cara era para frente, mas bebia o dia inteiro também Nós chegava lá, nós vivíamos na casa dele Aí chegava lá, vamos fazer um churrasco Aí nós assavam a carne E saia para tomar cerveja, saia para jogar bola Nós era o terror ali na rua, rapaz Aí fazia o tercarrinho de rolemã Jogava bola na rua Chegava a noite, encontrava o Vartim Vivia, beba Vamos beber que o mundo vai acabar Aí já ia para os bars Aí já ia para o Vartim Depois de alguns meses eu fui convidada para participar de um grupo de oração Onde cada dia a gente visitava uma casa para rezar um terço E foi onde eu conheci o Júnior É a primeira vez que eu vi ele, ele estava na porta E eu bati o olho nele e falei Meu Deus! E passado esses dois, três meses Tinha uma menina lá, perto do pessoal da música Que ficava me olhando e tal E eu já não gosto, eu estou no lugar que o pessoal fica olhando Já me incomoda e tal O que está acontecendo que eu não gosto de gordinho? Eu não consegui mais parar de olhar para ele Mesmo sem conhecer ele, fui me interessando Procurei saber sobre a vida dele, o nome dele Então eu vi ele só de segunda e sexta-feira Que eram os dias do grupo E para a minha tristeza, muitas vezes ele não ia Porque estava em Londrina Por causa da saúde do pai dele Foi onde eu procurei ele pelo Orkut Quando eu encontrei, à mesma hora eu fiquei feliz E triste porque eu não tinha assunto para puxar Por não conhecer Um dia eu saí do terço, cheguei em casa Fui ligar o computador e falei Vamos entrar no Orkut Aí peguei e entrei no Orkut e ela estava lá Renata quer adicionar como amigo Falei, não conheço quem que é, vou adicionar, vou ver Aí peguei e olhei Falei, aquela menina lá do terço Peguei e adicionei e toda noite mandava lá Boa noite, estamos torcendo por você, pelo teu pai Foi onde eu comecei a dar força Por causa do problema de saúde do pai dele Então toda noite eu mandava recado para ele Então toda noite eu mandava recado para ele Perguntando do pai como ele estava E eu falava, mas quem será, não sabia quem que era Aí eu ia no terço, ela só ficava olhando lá, não cumprimentava, só que ficava encarando, encarando E eu falava, caramba né Aí chegava a noite e tinha um recado Toda noite tinha um recado, estamos torcendo por você, pelo teu pai Aí depois desses 15 dias eu adicionei ele no MSN Nós começamos a conversar Eu sempre perguntando dele, do pai dele Eu sempre oferecendo a minha ajuda Sempre jogando em direto e tudo, mas ele nunca percebia E ela sempre perguntando, você vai no terço? Aí começamos né, eu chegava no terço, cumprimentava ela, a gente conversava né Mas sempre muito rápido né E eu sempre entrava no Orkut ali para ver as fotos dela né Aí teve um dia que eu estava no MSN Ele percebeu que eu estava triste e me perguntou o que eu tinha E eu falei que eu estava me sentindo sozinha Queria arrumar um namorado, uma pessoa bacana Eu já pensei né, opa, tem eu né, solteiro aí, é bonito e tal Aí eu peguei e escrevi lá né Deu uma jogada, escrevi meio que é brincadeira né E ele já que eu sou jogada de mestre, já jogou a pedrada né Então eu vou entrar na fila Aí eu peguei e escrevi lá Ah, se você né, estiver precisando aí, quiser arrumar um namorado e tal Acho que eu vou entrar na fila né, porque deve ter uma fila atrás de uma moça bonita igual a você né Mal ele sabia que era isso que eu queria ouvir né Então eu já falei, se fosse para ele entrar na fila, então ele seria o primeiro Então já que você vai entrar na fila já né, então você vai ser o primeiro né Aí eu falei, puta, agora fodeu né Depois desses 15 dias que a gente conversou pelo MSN Teve um dia que eu perguntei onde ele estava, ele falou que estava em Paranavaí E eu já emendei a conversa perguntando quando ele chegava, quando que ele voltava Ele falou que na quinta-feira ele estaria aqui Foi onde eu convidei ele para ir em um grupo de oração Ó, vai ter o grupo quinta-feira, então eu vou estar aí na quinta né Daí ela falou, então vamos, vamos então, se encontramos lá né Aí cheguei lá, eu já estava lá né, sentando, ficamos no grupo Aí após do grupo saímos para jantar né Nós saímos, jantamos, eu até pensei que finalmente ele tinha entendido as minhas indiretas Mas ele pegou, me deixou em casa e foi embora Aí eu fui, no outro dia eu fui para Londrina ver meus pais, meu pai e minha mãe Eu fui para lá e ela me ligou, vai ter um churrasco aqui e tal, no domingo, você vai vir Ela mandou mensagem no celular, mandou mensagem no Orkut Ó, vai ter um churrasco no domingo, vamos, vamos E daí eu falei, eu percebi né, alguma coisa, eu falei, eu vou sim Então eu enviei várias mensagens para ele pelo Orkut, no celular E ele não me respondia, eu já estava ficando irada já Falei, não é possível, precisa de tanta lerdeza para entender o que eu queria Liguei para ele um dia, convidei ele para vir no churrasco Ele veio, mas também participamos do churrasco, me levou embora e nada Ela falou, e daí, você vai viajar essa semana? Eu falei, eu vou para Foz, né, eu vou para Foz do Iguaçu, vou passar a semana lá Aí ela comentou, ó, sábado tem o bazar na igreja lá, né, a gente está organizando, você vai participar? Aí eu peguei e falei, ah, não vou, porque faz um ano que um cliente meu está me chamando O Leonardo lá, o Triaco, está me chamando para ir pescar, já faz um ano, estou combinando E eu não vou, vou pescar Então eu liguei a semana inteira, incomodei ele a semana inteira E ele falando para mim que ia pescar final de semana, vou pescar, eu vou pescar Aí eu falei, você não vai, porque vai chover o final de semana inteiro Aí quando foi na sexta-feira de novo, eu já estava lá na casa dele, né Cerrei a semana, no outro dia a gente já armando tudo para ir pescar Aí, rapaz do céu O Léo olhou para cima e falou assim Moço, calor a semana inteira, né Tempinho meio estranho, né Aí eu falei, ah, não é nada não Aí quando foi na sexta-feira mesmo à noite, umas 10 horas da noite Ela ligou antes de dormir, né Ó, você vai vir amanhã? Eu falei, não, vou pescar E ela falou assim, vai nada, você vai vir, vai chover o final de semana inteiro Ih, filho, não deu uma hora, rapaz do céu Ó, chuva que Deus mandava, rapaz Meu dinheiro, faz um ano que eu estou enrolando aí para ir pescar aqui os caras e chuva Eu falei, ah, deixa comigo Aí no sábado, dormi lá, né Eu falei, amanhã vai acordar sol, né Vai amanhecer sol Chuva que Deus mandava E quando foi meio-dia, eu fiquei lá até os 48 segundos tempo Quando foi meio-dia, eu falei, é, gente Não vai dar, eu sei porque está chovendo, né Então, vou embora Rapaz Saí de São Miguel do Iguaçu ali e andei 20 quilômetros Só o que Deus mandava, rapaz Cheguei em Marama, um calor desgramado Aí tomei um banho e fui para o grupo, né E no sábado a gente já se encontrou no bazar Mas também me levou embora, não aconteceu nada E eu já estava ficando de cara já com ele Eita, domingão eu estou lá, almocei, estou lá em casa, né Estava lá sozinho, né Aí ela me liga, ó, a missa nossa lá é sete e meia, tá Do grupo lá, eu falei, ah, beleza Domingo eu já levantei muito bravo, falei, é a última vez que eu vou chamar ele para alguma coisa Se não der certo, eu também vou largar de mão Então eu liguei convidando ele para ir na missa à noite Ele aceitou Nós fomos na missa, encontramos alguns amigos Aí da missa eu falei assim, né Aí tinha que dar um jeito de homem, né Falou, vamos sair para jantar, né Daí ela falou, ah, vamos, né Aí saímos, jantamos, conversamos, rimos bastante, sabe Na hora que ele me levou embora, enfim A gente conversou um pouquinho ali Aconteceu um momento bacana A gente conversou um momento bacana Até nesse dia, o irmão dela estava dentro do carro, no banco de trás, né? O irmão dela falou assim, rapaz, me deu uma dor de barriga, eu tô vazando, né? E eu falei, é agora ou nunca, né? Aí conversamos ali, deu uns minutinhos ali, daí eu falava, agora não tem como fugir, né? Aí ficamos ali no carro, beleza, gostei demais, sabe? Aí depois de domingo, né, o Júnior, nós continuamos conversando, aí a gente passou a se encontrar mais. Aí por fim acabou aquela lerdeza dele, ele resolveu me pedir em namoro, nós começamos a namorar. Aí ela falou, rapaz, né? Ficou meio assim, né? Aí eu já saí no dia, comprei a aliança, saímos no comércio, estava aberto à noite, saímos, comprei a aliança, já começamos a namorar naquela semana. E passamos o ano novo em Londrina, depois a gente foi para a praia, passamos momentos maravilhosos juntos. Aí eu, na volta da viagem, eu falei assim, ó, essa é a mulher da minha vida, cara. O que foi, assim, os nove dias, assim, perfeito, sabe? Falei, essa é a mulher para casar, né? Essa é a mãe dos meus filhos, né? Aí eu comentei com ela, né? Que foi onde ele decidiu me pedir em casamento. Só que tinha um problema, ele tinha que enfrentar as férias, que eram meus irmãos e meu pai. Foi, assim, uma conversa longa, difícil, pra mim, assim, apavorante. Aí, à tarde, sentamos ali, né? Eu falei assim, é agora, né? Eu sentei, chamei o seu Mauro para conversar, né, seu Mauro? Eu falei assim, é agora, né? Eu queria conversar com o senhor, tudo, expliquei, seu Mauro, meio duro ali, né? Uma queda, né? Um compromisso muito sério. Mas eu estava decidido, né? Pra mim, era a pessoa certa, né? Então, eu estava certo naquilo. Aí fui, conversei, conversei, ele meio assim, a dona Lúcia ali me apoiando, sabe? Dona Lúcia, não, tá, vai dar certo. Dona Lúcia sempre apoiando, a Renata ali, né? Naquela, esperando ali, os irmãos dela encarando, sabe? Daí o seu Mauro foi, pensou. Aí ele falou assim, ué, se é isso que você quer, se é isso que você falou, se é isso que ela quer, né? Então, eu abençoo o casamento de vocês. Eu abençoo o casamento de vocês.